E aí você foi estudando, você foi aluno de quem, assim, como que foi essa... Muito legal essa parte, porque eu comecei violino com a professora Ani Josete, lá na Paraíba, e ela me inspirou muito, né, e enfim, ficou comigo nessa trajetória, e não foi um professor de violoncelo, vamos dizer, que colocou o violoncelo nas minhas mãos, foi uma maestrina da orquestra infantil, a dona Norma Romano, uma argentina que morava na Paraíba e formada no Conservatório de Paris, né, ela tinha ouvido absoluto, era compositora, arranjava, tocava cravo muito bem, e lidava com as crianças, criancinhas, cinco, eu lembro que até oito, nove anos você já era considerado velho, veterano, tinha que sair da orquestra. E aí como que ela fazia, cara, pra ensinar, se não era pela metodologia Suzuki? Ou ela conhecia a metodologia e ia dando uma adaptada? Porque ela sabia escrever arranjos, então ela era uma ótima arranjadora, sabia como escrever. Então ela ia ensinando leitura mesmo, mesmo com cinco, seis anos de idade. Todas as partituras com a grafia dela. Ela mesma ia lá, colocava bolinha por bolinha de toda a orquestra. E não era só cordas, não. É o que eu falei com a Shinobu no episódio que eu gravei com ela. Que é, eu falei, o que você sente que a pessoa precisa ser, ou que você sente que falar essa pessoa é um bom professor? Ela falou, você vai gostar de criança, de querer ensinar, de se preocupar com como ensinar aquela criança, do jeito que ela aprende. Então ela ia lá que fazia do jeitinho. E aí